5 receitas caseiras infalíveis para curar aftas mais rápido as aftas são pequenas lesões muito dolorosas que geralmente surgem na língua ou nos lábios e que podem ter diversas causas mas que normalmente estão relacionadas ao consumo de alimentos muito ácidos por isso a primeira atitude que se deve ter ao tratar aftas é evitar o consumo desse tipo de alimento especialmente frutas ácidas pois diminui a irritação da ferida e permite fazer um tratamento mais rápido no entanto também existem alimentos que podem ajudar na cicatrização das aftas e que são facilmente encontradas em casa confira as 5 dicas úteis que podem ajudar a curar as aftas mais rapidamente primeiro aplicar chá preto aplicar um saquinho de chá preto sobre a afta ajuda a aliviar a dor e o desconforto causado pela afta pois o chá preto possui taninos, um tipo de substância adstringente que elimina resíduos e sujeira para aplicar o chá preto corretamente deve-se preparar o chá colocando um sachê de chá preto numa xícara de água fervente e deixe repousar quando estiver morno deve-se aplicar o sachê diretamente sobre a afta segundo fazer bochecha de água com sal fazer bochechas com água morna com sal ajuda a desinfetar a afta e acelerar a sua cicatrização pois o sal tem potente ação bactericida que elimina as bactérias do local para tal, basta colocar uma colher de café de sal num covo com água morna e fazer bochechas durante alguns minutos, duas vezes ao dia terceiro mascar um cravo da índia mascar um cravinho da índia também ajuda a curar a afta mais rápido e aliviar a dor em poucos minutos porque o cravinho possui propriedades antissépticas e analgésicas que são capazes de manter a afta limpa promovendo a cicatrização além de aliviar a dor em poucos minutos quarto gargarejar com leite de magnésio gargarejar leite de magnésio permite recobrir e proteger a lesão de bactérias e por isso também ajuda a acelerar a cicatrização para isso, deve-se misturar uma colher de leite de magnésio com um copo de água e fazer gargarejos a seguir quinto comer iogurte natural comer um potinho de iogurte com bifidos ou com probióticos ajuda a melhorar o intestino e toda a flora do sistema gastrointestinal fortalecendo as defesas naturais do organismo sendo também útil para curar as aftas mais rapidamente passar bicarbonato na afta ajuda a curar aplicar bicarbonato de sódio diretamente na afta causa intensa dor e ardência no local sendo portanto desaconselhado no entanto, o bicarbonato pode ajudar a curar a afta mais rápido porque aumenta o pH da saliva para isso, ao invés de aplicá-lo diretamente na afta deve-se diluir uma colher de café de bicarbonato de sódio no copo de água e fazer bochechos de 2 a 3 vezes ao dia além disso, é importante evitar o uso de enxaguante bucal que contenha álcool porque também causa intensa dor além de irritar ainda mais a mucosa bucal alimentos apimentados também não são bem-vindos enquanto estiver com a afta mas seguir as 5 formas caseiras antes indicadas é um ótimo tratamento caseiro contra aftas gostou das informações? se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal